Voltei, que saudade de você, precisava te dizer que eu não posso mais viver sem você Voltei, que saudade de você, precisava te dizer que eu não posso mais viver sem você Aqui é assim, no forró do caritó tem disso não Quero você de qualquer jeito, meu amor, minha paixão, porque nesse forró ninguém pode dançar só, só você e eu Dançando bem juntinho, apertadinho, escutando a batida do meu coração Faz isso não, faz isso não, no forró do caritó tem disso não Faz isso não, faz isso não, você longe de mim não tem razão Faz isso não, faz isso não, no forró do caritó tem disso não Faz isso não, faz isso não, você longe de mim não tem razão Voltei, que saudade de você, precisava te dizer que eu não posso mais viver sem você Aqui é assim, no forró do caritó tem disso não Quero você de qualquer jeito, meu amor, minha paixão, porque nesse forró ninguém pode dançar só, só você e eu Dançando bem juntinho, apertadinho, escutando a batida do meu coração Faz isso não, faz isso não, no forró do caritó tem disso não Faz isso não, faz isso não, você longe de mim não tem razão Faz isso não, faz isso não, faz isso não Faz isso não, faz isso não, você longe de mim não tem razão Faz isso não, faz isso não, faz isso não, você longe de mim não tem razão Legenda Adriana Zanotto